Aleluia Jesus Ore comigo nesta canção Que Deus vai mudar tua história Aleluia Eu preciso dar um jeito Em minha vida Que esta cheia Cheia de questões Mal resolvi A incerteza toma Conta da minha mente Eu não sei O que fazer Daqui pra frente Eu Preciso te sentir A qualquer preço Oh Senhor Tu falas que eu Te obedeço Tua essência é pior Do que a morte Mas contigo é na fraqueza Que sou forte Quero ouvir Quero ouvir a tua voz E quero caminhar Por caminhos que me levam Pra junto de ti Quero ouvir a tua voz Então profetizar Então profetizar Milhões de bênçãos Milhões de bênçãos Pra mim Eu não quero ser guiada Pela emoção Mas guarda tua palavra Mas guarda tua palavra Em meu coração Não quero errar Nem te entristecer Oh Senhor Oh Espírito De Deus Eu preciso te sentir A qualquer preço Oh Senhor Oh Senhor Tu falas que eu Te obedeço Tua essência é pior Do que a morte Mas contigo é na fraqueza Que sou forte Quero ouvir a tua voz E quero caminhar Por caminhos que me levam Pra junto de ti Quero ouvir a tua voz Então profetizar Milhões de bênçãos Pra mim Eu não quero ser guiada Pela emoção Mas guarda tua palavra Em meu coração Não quero errar Nem te entristecer Oh Espírito De Deus Quero ouvir a tua voz E quero caminhar Por caminhos que me levam Pra junto de ti Quero ouvir a tua voz Então profetizar Milhões de bênçãos Pra mim Eu não quero ser guiada Pela emoção Mas guarda tua palavra Em meu coração Não quero errar Nem te entristecer Oh Espírito Oh Espírito De Deus Oh Espírito Oh Espírito De Deus Deus